Música Falar sobre diversidade para mim é um assunto muito importante porque quando eu entrei na Unimed eu fiquei muito preocupada E eu tive alguns problemas por conta da idade que algumas empresas na entrevista já descartavam de cara Então aqui a Unimed me acolheu de braços abertos e eu tenho tido toda a liberdade de fazer o meu trabalho da forma mais natural possível e fui muito bem aceito por aqui Quando eu tinha dois meses nascido com um acidente de ambulância e perdi parte dos movimentos da mão e do pé Eu tinha um cabelo bem diferente, eu tinha um cabelo com várias tranças e na entrevista eu pensei assim, eu vou mudar o meu visual porque talvez eu seja vista de uma forma diferente Eu acho que a diversidade hoje é uma questão que não tem mais volta A diversidade, o mundo é diverso, então não tem como mais viver sem diversidade Ou você aceita a diversidade como uma questão natural ou você vai deixar de evoluir como pessoa e como profissional Com a limitação que eu tive, eu consegui transformar isso em uma minha inspiração É sempre o obstáculo que eu tive, como se fosse uma pedra no caminho eu retirei Diversidade para mim é o meio que nós vivemos Diversidade somos todos nós Envolve etnia, idade, formações, crenças, vivências e visões diferentes Infelizmente no Brasil as empresas ainda têm muita dificuldade de trabalhar a diversidade Muitas empresas elas trabalham com a diversidade por imposição de normas e tudo mais Mas elas deveriam entender que a diversidade é positiva no desenvolvimento dos demais funcionários E uma experiência que eu tive muito boa foi com a entrevistadora do RH Porque quando eu fui fazer a entrevista, antes de entrar na Unimed, eu me senti acolhida na entrevista Aqui na Unimed foi assim, todo mundo me deu a oportunidade de ser o que eu sou As três falas que eu uso o dia inteiro, eu quero, eu posso e eu consigo Inclusão é permitir que todas as pessoas, todos os grupos que compõem essa diversidade Tenham as mesmas ferramentas para desfrutar, para viver a vida da mesma forma E eu acredito que a diversidade não é só a cor da minha pele que me faz diferente É a forma que eu me visto, é a forma que eu falo, é a forma que eu creio que eu levo a minha vida de fé Tudo isso me faz a Ana Paula de ser diferente das demais pessoas A experiência dos mais velhos contribui assim de forma efetiva para o desenvolvimento dos mais novos Dentro do meu departamento nós temos duas pessoas com deficiência física Uma delas, ela tem dificuldade auditiva e eu precisei entender o lado dela para a gente conseguir passar uma informação mais clara É sabido que a gente tem alguns grupos que precisaram da intervenção legal Que precisam de adaptações e de um olhar diferenciado para que eles tenham a mesma oportunidade Inclusão não é uma questão formal, inclusão acontece quando a gente proporciona oportunidades reais Para grupos ou pessoas que precisam dessas ferramentas para alcançar e para desfrutar e para viver da mesma forma Como todo o resto do grupo da diversidade Então eu deixo aqui um apelo às outras empresas que elas possam abrir as portas para as pessoas de um pouco mais de idade Para fazer pelo menos uma experiência, para entender o quanto essas pessoas com mais experiência podem contribuir para o desenvolvimento das pessoas mais jovens E quanto isso pode ser positivo para a empresa no dia a dia, no desenvolvimento das atividades E eu deixo aqui para todos vocês a forma que eu fui bem recebida na Unimed Eu acredito que isso deve se estender para todos e quando você receber um novo colaborador na sua equipe Você enxergar a dificuldade, enxergar o que você pode ajudar Ter compaixão dessa pessoa, incluir dentro da sua equipe Porque eu acredito que quando a gente trabalha feliz, todo o nosso trabalho, ele é bem desenvolvido Isso está faltando um pouco no mundo hoje em dia Dar o seu melhor Entregar o seu melhor Eu acho que aqui na Unimed eu tive essa liberdade De dar o meu melhor sempre Eu acho que é por isso que eu estou seis anos aqui Não pela falta de ser um deficiente físico E sim porque eu sempre dou o meu melhor E sim porque eu acho que o meu melhor Eu acho que o meu melhor